Música Prezado aluno, seja muito bem-vindo à disciplina de Morfologia do Português do curso de Licenciatura em Letras Português. Meu nome é Shirley Conceição Bartscheifer. Sou graduada em Letras Português e Inglês pela Faculdade Saberes, especialista em estudos da linguagem pela mesma faculdade e mestre em Linguística pela Universidade Federal do Espírito Santo, UFES. Atualmente, sou professora de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental e Médio na Rede Estadual de Ensino no município de Santa Maria de Etibá e tenho atuado no curso de Letras Português do UFES desde 2012, como tutor à distância em disciplinas relacionadas à linguagem e como professor especialista em fonético e fonologia. Agora, estaremos juntos em Morfologia do Português. A Morfologia tem por objetivo descrever a forma das palavras, sua estrutura interna e seus arranjos na formação de palavras. Assim, nessa disciplina que integra o segundo período, iremos entender melhor o conceito de Morfologia, seu objeto de estudo, conceitos básicos e princípios teóricos, como fazer uma análise mórfica, flexão nominal e verbal, como ocorre a formação dos vocábulos, a classificação dos vocábulos formais e, por fim, como trabalhar a Morfologia na educação básica, no ensino fundamental e médio. Com relação à bibliografia, a disciplina foi montada tomando como base o material didático produzido pela UFSC. A partir dele e de alguns textos complementares, você realizará atividades de pesquisa, análise e produção. Nossa avaliação será composta de atividades que totalizam 100 pontos. No ambiente virtual, haverá atividades que somam 40 desses pontos. E os 60 pontos restantes serão divididos em uma avaliação presencial com valor de 30 pontos e a produção e apresentação de um trabalho que visa como trabalhar a disciplina de Morfologia em sala de aula na educação básica, que também valerá 30 pontos. É de extrema importância que cada etapa seja feita observando-se o prazo de entrega das atividades. Assim, você deve acessar o ambiente virtual de aprendizado diariamente, participando dos fóruns e buscando orientação com os tutores sempre que necessário. Espero que você se dedique à disciplina, lendo os textos, realizando as atividades propostas e sempre que necessário tirar suas dúvidas com seu tutor à distância. Toda a equipe estará disposta a lhe oferecer apoio e orientação. Desejo muito sucesso a você nessa caminhada. Um forte abraço!